Tarde de expectativas aqui na clínica doutora Bey, comidade Brooklyn. Eu sou de veterinário, mas eu tenho como pediatra o nosso doutor Jonatas. Legal. Bom, hoje aqui a gente vai fazer um exame de eletrocardiograma, tá? Nessa linda princesinha aqui, pra gente fazer com exames pré-operatórios da cirurgia da boquinha dela, tá? Então a gente tá se preparando com os exames pra no dia 16 a gente fazer, limpar todos os dentinhos dela. Tá bom? A macho gata, no sorriso com o gato. É tudo bem, né? Não faz o doutor Jonatas. Isso é amor, filha, pra gente ter toda a certeza, toda a culpa. Com o dentinho gostoso, limpinho. Quem sabe comida mais dentista, né? E esse doutor aqui tem... Beleza. Bom, agora vamos tirar a pressão da nossa garotinha aqui, e depois vamos fazer o exame de eletrocardiograma de condutor de clave, cardiologista aqui na clínica também, tá bom? Sim. E depois dá-lenza aqui na clínica também, tá bom... Queira para memang a champagne. Sei que a gente se conecta aqui com aomnia. Deixem, sei que a gente se hablando, tá bom. Doa aí? Tá bom? Beleza. Euroads den Hebrews. E aí? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto